O vereador Lulinha 25125 é líder nos distritos, sendo bem votado em três eleições. E com certeza, nessa não será diferente, porque a Lulinha tem um trabalho atuante. E nesse domingo, 25 de outubro, ele finalizou a sua agenda na Matinha, com duas reuniões. A primeira na comunidade José Gomes, a convite do Amigo Jonas, onde participaram lideranças e apoiadores. A segunda na comunidade do Alecrim Miúdo, a convite das lideranças Jace e Juscelino. Um encontro muito proveitoso, onde todos reafirmaram seu apoio para Lulinha 25125. O trabalho a serviço do povo vai continuar, é Lulinha 25125 para vereador, para prefeito, Colpé 15, vice Fernando de Fabinho, com o apoio de José Ronaldo.